O Exército de Libertação Nacional, um dos últimos grupos guerrilheiros ainda em atividade na Colômbia, afirmou ter morto em abril um refém que tinha sequestrado seis meses antes. Arzan Vaskanian foi capturado quando, segundo a guerrilha, recolhia sapos venenosos ameaçados de extinção e se preparava para os contrabandear. Numa rara entrevista, um comandante da ELN, com o nome de guerra, Yersan, afirmou que os seus homens descuidaram-se e que o refém, quando tentava fugir, apanhou uma granada e atirou-a aos guerrilheiros, referindo quase toda a unidade. O refém, um cidadão russo-arménio, acabou por ser abatido. A revolução pode colocar em causa as negociações de paz entre a guerrilha e o governo, que ocorrem na capital do Equador, Quito. A guerrilha tem recusado parar com os raptos, mas também com os ataques à bomba e com instruções, algo que é inaceitável para o governo colombiano. Obrigado.